Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o primeiro mês da guerra na Ucrânia, o quanto a Rússia já avançou e se é mesmo verdade que a Ucrânia está contra-atacando em algumas regiões. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está no Getter, por isso clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. Neste dia 25 de março, a invasão russa da Ucrânia completou um mês e um dia. Quando Putin invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, fez um discurso no qual detalhou todos os seus objetivos, destacando que uma das suas missões principais era derrubar o governo ucraniano liderado pelo presidente Zelensky, um governo classificado por ele como genocida e nazista. O motivo oficial dado pelo Putin para a sua invasão foi um pedido de ajuda feito pelos separatistas pró-russos de Dombás, regiões que o Putin tinha reconhecido como independentes logo no dia anterior. Os primeiros movimentos da invasão russa foram muito fortes, lançando contra a Ucrânia salvas consecutivas de mísseis balísticos e de cruzeiro, que destruíram logo nas primeiras horas da guerra, dezenas de estações de radar e muitos centros de comando e de comunicação. Com os militares ucranianos atordoados e autenticamente cegos e surdos, após perderem muitos dos seus radares, entrou em ação a aviação russa, atacando alvos por todo o país, com destaque para as bases militares e os aeródromos. E logo nas primeiras horas da manhã do dia 24 de fevereiro, avançou a infantaria russa, apoiada por centenas de blindados e helicópteros, com um avanço russo partindo da Bielorrússia em direção a Kiev, a apenas 75 quilômetros da fronteira, com outras frentes partindo em direção a Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Da Crimeia, ocupada pelos russos desde 2014, partiram duas frentes, com uma em direção a Donetsk, ao longo da margem do Mar de Azov, e com a outra em direção a Odessa, o maior e mais importante porto ucraniano no Mar Negro. De Lugansk, partiu uma outra coluna em direção a Kharkiv, deixando claro que o objetivo da Rússia era ocupar toda a fronteira russo-ucraniana, e cortar o acesso daquele país ao Mar de Azov e ao Mar Negro, criando uma ponte terrestre ligando a Transnistria, na Moldávia, ao território separatista de Donetsk. A incrível força do ataque inicial russo, e as rápidas conquistas territoriais nos primeiros dias da invasão, levaram muitas fontes a preverem que a guerra seria rápida, e que em pouco tempo, a Rússia conquistaria as principais cidades e regiões ucranianas. No entanto, ao fim de um mês e um dia de guerra, a única cidade de tamanho médio já conquistada pela Rússia foi Kherson, com Mariupol, apesar de cercada há mais de 20 dias, ainda resistindo aos ataques russos e chechenos que partem de todas as direções. Como já referia em outros vídeos aqui no canal, ninguém fora do Kremlin sabe exatamente qual é o cronograma russo para essa guerra. Ninguém pode afirmar categoricamente que os russos estão atrasados, pois ninguém fora do alto comando militar russo sabe se Moscou tensionava terminar a guerra em duas semanas, ou se começou o conflito, já prevendo uma guerra muito longa e desgastante. Mas o fato é que os ucranianos, após se recuperarem do tremendo choque inicial, conseguiram recompor as suas defesas com o ocidente, após uma certa relutância inicial, entrando agora para valer no esforço de reforçar as defesas ucranianas. Dos anúncios públicos feitos até agora, sabemos que a Ucrânia já recebeu do Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Noruega, dentre outros, mais de 12 mil mísseis antitanque e mais de 6 mil mísseis antiaéreos apenas desde o início da invasão. Mais fontes referem que, secretamente, o fornecimento de armas ocidentais pode ser muito maior do que os números assumidos publicamente. Isso levou a uma situação de impasse em muitos setores da frente de combate, com destaque para Micolaive às margens do Mar Negro. Micolaive é a última grande linha defensiva antes do importantíssimo porto de Odessa, com a região tendo sido fortemente atacada pela Rússia logo após a conquista de Kherson. Mas, ao contrário do que se esperava, a cidade resistiu, com os ucranianos lançando, a partir de lá, algumas contra-ofensivas que empurraram os russos alguns quilômetros de volta a Kherson. O mesmo está acontecendo na região de Kiev, uma cidade que muitos previram no início que não resistiria mais do que alguns dias. Apesar da força do ataque inicial e do cerco feito pelos russos, a capital resistiu, com alguns contra-ataques limitados empurrando os russos na margem oriental do Dniepre. De acordo com algumas informações, o distrito de Brovary, que estava sob forte ataque russo, está, nesse momento, sem qualquer presença russa, graças a esses contra-ataques. Mas é muito importante destacar que, apesar desses contra-ataques limitados e concentrados contra pequenas áreas, a Rússia, após um mês e um dia de guerra, continua vencendo o conflito, ocupando vastas regiões de onde pode lançar pesadas ofensivas a qualquer momento. Volto a frisar que ninguém pode dizer que os russos estão atrasados no seu cronograma de invasão, já que ninguém fora do Kremlin conhece detalhes desse cronograma. Mas já está bastante óbvio e claro que a defesa ucraniana, diretamente apoiada por armas ocidentais, está dando muito trabalho aos russos. Farei outros boletins, mas se querem acompanhar a guerra na Ucrânia minuto a minuto, sigam o Instagram, o Twitter e o site do canal. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí, estámos até um ônibus. Hoje é um tesão. Hoje é um tesão. 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 Ele pode empolgar. Só um tesão. Não vamos atingir. Agora vamos atingir. puelho de lá, já se descanso. Já se descanso. Isso foi um tanque ocupantes, mas um tanque-vizoladores, que agora vai o seu pão lutar por mosqueles.